E aí pessoal, aqui é a Letys Linhares do Brincando de Modinha e hoje eu vim fazer um vídeo sobre como ter inspirações para a Lucas. E aí pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês uns truquezinhos que eu tenho para sempre estar inspirada em o que vestir, tentando sempre me vestir da melhor forma possível, adequadamente, para os ambientes que eu vou frequentar. E eu trabalho muito cedo, eu acordo muito cedo para trabalhar, eu acordo por volta de 5h30 da manhã, eu chego no meu trabalho entre 6h40 e 7h, dependendo do dia, né, se eu acordo mais atrasada ou não. E eu tenho que me arrumar muito rápido para eu não me atrasar, tem uns truquezinhos assim que eu uso, para não ter que ficar pensando muito no que vai vestir, né, E ao mesmo tempo você conseguir se vestir assim, ficar arrumadinha, sem ter que perder a hora. Então um dos truques que eu uso muito é ter um caderninho de inspirações. O que é esse caderninho de inspirações? É uma pasta dessa plástica, onde eu vou recortando algumas coisas interessantes que eu vou vender de catálogo, de loja ou de revista e colocando. Eu gosto muito de pegar coisas bonitas que eu vejo em revistas e tal, e ir colocando aqui, né, quando a revista já fica velha, que eu não quero mais a revista, eu arranco a página, recorto e coloco aqui. Eu vou mostrar para vocês direitinho como é que eu organizo isso. E isso aqui é ótimo, principalmente assim, se você comprou uma roupa numa loja que tem um catálogo, tem a foto da roupa que você comprou lá no catálogo, é bom a gente recortar, até para dar valor para aquela roupinha velha, sabe? Que aí você vem aqui e vê como ela estava no catálogo da loja, e você fala, olha, eu comecei tanto essa roupa aqui quando eu estava lá na loja, tem que dar valor e usar, porque a gente acaba que na hora que vai para o armário a gente perde um pouquinho, né, o glamour da roupa. Então esse truque ajuda demais nisso, eu gosto muito assim, de pegar fotos de coisas que eu tenho parecido no meu armário, porque também não adianta você ficar cobiçando só coisas, achando bonito e recortando só coisas que você nem tem no armário, que aí você vai ter que comprar aquilo, mas o ideal é principalmente você ver fotos, assim, de modelos usando roupas parecidas com aquelas que você tem, jeitos diferentes de usar uma peça que você tem em casa, não precisa nem ser igualzinha, não, só sendo parecida já ajuda muito, vou mostrar para vocês. Primeira coisa, é pegar uma revista, eu gosto muito da Estilo, acho que é uma revista legal para a gente fazer esse tipo de coisa, eu não sou muito compradora de revista não, mas minha irmã gosta muito, então ela sempre compra, lê, deixa ali um tempo no quarto dela, depois ela cansa e aí ela me permite fazer o recorte e jogar a revista fora, até para não ficar aquele tanto de revista, às vezes você gostou de uma foto de uma revista, de um look na revista e você fica guardando aquela revista antes. Então vou mostrar aqui, pode ser tanto de propaganda, pode ser de editorial, pode ser de alguma celebridade que apareceu aqui, em algum evento que você vai recortar a roupa, acho até que nas propagandas de loja e nas fotos de celebridade você consegue ter muito mais foto de inspiração, porque acaba que editorial de moda, eles querem fazer um negócio muito moderno, um negócio que não dá para a gente usar no dia a dia, né? Então vou dar o evento, olha, nessa revista, tem essa fotinha aqui da Helena Bourdon, tá vendo? Com uma vestezinha, com uma calça mais cigarrete, eu achei lindo, eu tenho vestezinha assim aqui em casa, não é dessa cor, a minha é mais vinho, mas olha, super dá para me inspirar, tá vendo? Se fosse uma vestezinha vinho aqui também ia ficar bonitinha, com uma calça beige, uma camisetinha beige, então eu achei legal, gostei. Aí eu vou recortar essa foto e vou fazer uma colagem, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa colagem. E aí eu continuo, né? Olhando a revista, tem umas revistas que eu... pouca coisa, eu aproveito. Tem revistas que eu recorto muita coisa, por exemplo, nessa propaganda aqui, ó, um lookzinho bovinho, mas assim, a menina com uma camiseta peplum e com um shortinho, ó, às vezes a gente está na praia e a gente nem pensa de usar um peplum com um shortinho, você vai mais uma camiseta e tal, então é bom para você se inspirar, assim, até de formas diferentes de usar. É uma época do ano que eu tenho muita dificuldade, assim, de pensar em o que usar, é o inverno, porque às vezes eu estou com tanto frio, tanto frio, eu quero botar aquela roupa mais volambenta e quentinha e acaba que, né, você fica pensando como se vestir, assim, mais... para ficar mais bem arrumada no inverno, e eu tenho um pouco essa dificuldade. Ó, falei um pouquinho da minha partinha de inspirações, então eu vou mostrar um pouquinho dela aqui para vocês. Esse look, por exemplo, aqui da frente, eu já até fiz um lookzinho inspirado nele, vou até colocar ele aqui para vocês verem, para vocês verem que não precisa ser exatamente idêntico, tá vendo? Eu vesti uma blusa ampla, assim, com um colarzinho, assim, de franja e uma saia estampada, aí ficou bem bonitinho, e eu me inspirei nesse look aqui da capa da minha partinha de inspiração. Aí, ó, eu vou fazendo várias colagens de fotos, tá vendo? Algumas eu recorto de revista, como eu falei, outras eu vou... Isso aqui eu peguei da internet, fiz uma montagem com as duas, e depois fui nessas gráficas, sabe? Essas lojinhas de xerox, e mandei imprimir colorido. E aí, coloquei aqui na pastinha. Aí tem coisa... Ó, esse aqui, ó, é uma foto que eu tirei da vitrine da Sibéria, que eu fui lá na Sibéria e comprei esse cintinho, até eu uso esse cintinho muito mais como colar do que como cinto. Mas eu achei o look que estava na vitrine bonitinho, ó, e me mostrava, assim, como é que eu podia usar esse cinto que eu tinha comprado. Aí tirei uma foto também, tá vendo? E fiz uma colagem com uma outra foto que eu tinha achado e gostado. E aí mandei imprimir também na gráfica. Aqui tem outros dois looks que eu já usei, vou colocar a fotinho aí dos dois pra vocês verem. Eu já usei esses dois looks. Esse aqui é uma saia de ovaladinho, assim, com uma blusa, uma camiseta estampada. O que eu usei não é também idêntico, né? Porque eu não tenho essas peças iguaizinhas, mas super me inspirou. Porque eu tenho uma camiseta, a camiseta que eu usei era preta, com escrito branco. E a saia era preta e branca também, mas muito mais pra branco do que pra preto. E usei com cardiganzinho preto. Mas eu bem que me inspirei aqui nessa foto aqui. Essa foto aqui também, ó, da Mary Coelho. Ó, isso aqui, ó, eu tirei do Instagram, tá vendo? Eu vou dando o print screen no Instagram, nas fotos que eu gosto também. E aí depois a mesma coisa, fiz uma montagem e mandei imprimir. Eu já usei também um lookzinho muito parecido com esse. Essa é uma camisa preta, transparente, com um shortinho jean. Eu vou pegando as coisas que eu gosto. Eu gosto muito de pegar, assim, esse aqui, eu fiz esse colagem. Porque eu tinha comprado uns colares, assim, meio borro. E como não é, assim, super no meu estilo, eu sou mais clássica. É... Eu coloquei aqui pra me inspirar, assim, de usar, de lembrar de usar. Porque você não acaba que você fica com aquele acessório guardado, né? Sem usar muito. É... Tem umas coisas que eu guardo, assim, também. Vários looks com combinações de cores parecidas, ó. Aqui é branco e cinza. Né? Que eu tenho uma tendência muito de usar cinza com preto. Então, eu quis botar, assim, uns lookzinhos de branco com cinza. Que eu achei bonito, achei super legal. E aí, pra... Pra lembrar também, na hora que eu quiser montar um look, eu coloquei várias opções. Esse aqui, eu até coloquei duas fotos parecidas. Porque eu comprei um shortinho desse. E esse é aquele shortinho super datado, né? Que chega uma hora que você já não sabe mais usar. Você fica na dúvida. Então, eu guardo umas fotinhos, assim, pra mostrar como é que as pessoas estavam usando, né? Como é que estava aparecendo. É... Quando eu comprei o short, pra depois não ficar sem saber como usar o shortinho. Aí, aqui tem outros lookzinhos, ó. Esse aqui é um mais de inverno. É... Eu já usei alguma coisa parecida também. Tem uma foto... Minha irmã tem um casaquinho muito parecido com esse, só que estampado. Que dá pra usar nesse estilo, assim. Então, são coisas de Instagram também. É... Esse é mais ou menos parecido com aquele, ó. De sair de babado. Só que numa versão mais verão. E aí, eu também recortei e coloquei aqui. Essa foto aqui, ó. É do que estava no site da Quintes. Eu comprei essa blusinha lá no site. E eu achei super bonitinho o jeito que eles colocaram no site. O look que eles colocaram. Então, eu fui lá. Também, é... Coloquei num arquivo. Mandei imprimir. Tá vendo? Que aí, eu sempre vou ter uma inspiraçãozinha da blusa que eu comprei. Porque quando eu vi a blusa no site, ela estava nesse look aqui. Foi o que me inspirou de comprar. E aí, eu vou e guardo aqui também no meu caderninho de inspirações. Outra coisa que eu gosto de guardar também. É... Uns lookzinhos, assim, de viagem, sabe? Pras férias. Lookzinhos com tênis. Bonitinhos. Ó, tem uns looks de praia. Você vê que eu vou misturando bastante, né? Um mais arrumado aqui do lado. Então, tudo que eu vou gostando, eu vou reunindo aqui nessa pastinha. Ah, e tem umas reportagens de revistas que são bem legais de guardar também. Essa série aqui, por exemplo, da Revista Estilo. Ela tem uma sériezinha que mostra, assim, combinações de cores. Tá vendo? Esse aqui é o cinza. Chama Combine Com. Eu acho a... Acho que é Combine Com que chama. E aí, tem mostrando aqui, ó. Como você usar o cinza com preto, cinza com rosa, cinza com chumbo, cinza com nude. Então, dá umas ideias, assim, de combinação de cores que, às vezes, a gente não pensaria. Por exemplo, esse aqui é com o Marçalo, ó. E aí, ele mostra o Marçalo com laranja, o Marçalo com verde. Tá vendo? Cores que eu nunca imaginaria, assim, de usar. E que dá uma ideia legal pra gente sair do óbvio. E é de um catálogo, acho que da Bob Store também. Então, é um catálogo muito legal. E aí, quando chegam umas roupas, assim, que eu acho bonitas, eu arranco também a página, né? Pra não ficar guardando o catálogo inteiro. Ah, tem um lookzinho aqui que eu arranquei de uma revista. Eu acho que foi até do catálogo da Bob Store também. Que tem a Sofia Alckmin. Que eu achei esse lookzinho dela bem bonitinho, ó. Um vestidinho com a sainha mais babado. Os colares de franja. E eu tenho uns colarzinhos parecidos com esse aqui. E um vestidinho bem parecido com esse, só que o meu estampado. Vou colocar a foto aí do look que eu usei pra vocês verem. Eu me inspirei nessa foto dela aqui. Aqui tem duas fotos da mesma loja, da Costume. É uma propaganda dela. Essa foto eu peguei. Eu gostei muito desse colarzinho. E aí eu, então, tive lá na caveleiria do Vidor, aqui em Belo Horizonte. Um lugar que vende peças, assim, pra... De armarinho, peças pra fazer bijuteria. E eu comprei umas pecinhas e fiz um colar muito parecido com esse. E aí eu guardei dois lookzinhos, tá vendo? Ó, é uma propaganda da revista, da loja. E eles tiraram a foto, dois looks diferentes com o mesmo colarzinho. E eu tenho um casaquinho muito parecido com esse aqui, que minha mãe que fez. E tá, a foto já tá até destruidinha. Mas eu gosto de guardar pra lembrar, né? O que que me inspirou de fazer o colar, pra mostrar que eu tenho um colarzinho parecido. E aí eu vou tirando ideia aqui de como vestir. Aí tem uns lookzinhos de inverno também, ó. Pra inspirar. Aqui tem um pedaço de um catálogo da Mango. Eu comprei esse casaquinho da Mango, quando eu estive na Grécia. E... E lá tinha o catálogo. Aí eu peguei o catálogo e arranquei o pedaço da... Da página, né? E eu... Quando eu peguei o catálogo pra mim, eu arranquei umas outras roupinhas também, que eu achei legal. Mas esse aqui em especial, porque eu comprei esse casaquinho. E aí é legal, né? Você ter, assim... É... Quando não tem catálogo, às vezes a roupa tá na vitrine também, eu tiro uma foto da vitrine. E assim vai. Eu tô até com uns... Umas páginas soltas aqui, ó. De looks. Ou que eu tirei, que já ficaram meio velhos. Ou de coisas novas que eu quero... É... Colocar a pastinha. Ou assim... Quando a pastinha já não tá cabendo mais, eu vou tirando umas coisas de inverno e colocando de verão. Ou vice-versa, né? Pra dar lugar à nova estação. E eu acho que esse caderninho me ajuda demais. É... Principalmente naqueles dias de dúvida, assim, que a gente não sabe o que vestir. A outra dica que eu tenho é, em vez de ficar fazendo as coisas no papel, que eu sou bem viciadinha no papel, sabe? Mas assim, quem é mais jovem é mais tecnológico do que eu. Então eu faço dessa forma também. Mas eu gosto de ter essa pastinha de papel, sabe? Eu guardo muita coisa aqui no meu iPad. Então eu tenho um iPad que fica praticamente o tempo inteiro aqui dentro do meu closet. E aí eu uso muito o iPad, tanto pra pesquisar coisas na internet, né? Eu procuro, por exemplo... Tava falando da calça de onça. Eu procuro como usar calça de onça. Ou como usar calça de onça com rasteira. Sabe? E aí eu ponho o que eu quero e aí aparece um monte de imagens. E aí se eu gosto muito daquela imagem... Às vezes eu guardo, às vezes não. Eu só me inspiro e uso o look parecido com aquele que eu gostei. Ou se é uma imagem que eu adorei, eu salvo ela, né? Tiro um print screen ou salvo a imagem, dependendo de como é possível o que fazer. E salvo na minha galeria de imagens. Porque aí eu tenho também esse tipo de livrinho virtual aqui, guardado. Né? Se eu não gasto papel, gasto muito menos volume. E fica bem legal também. Tá falando pra vocês. Eu vim aqui no Google e coloquei como usar... Nem coloquei como usar. Coloquei só calça flare de onça. E aí já aparece, tá vendo? Vários looks aqui de calça flare de onça. Eu posso ver assim, de uma forma mais geral, né? Ou se eu estiver gostando das coisas que eu tô vendo, eu posso escolher aqui, ó. E... Tá vendo? Aí a gente vai vendo várias imagens. Vamos supor que eu tenha gostado dessa aqui. Esse aqui é um look da Tássia Naves. Nem é no site dela, não. É no outro site. Mas aí eu venho aqui e... E salvo imagem. Então eu tenho uma galeriazinha de imagem com imagens salvas também. Aí... É porque aqui acaba assim... Quando você quer uma coisa específica, tipo... Ah, eu quero saber como usa calça flare de onça. Né? Com a estampa de onça. É mais fácil você procurar na hora do que ficar procurando nos seus arquivos. Mas se é uma coisa que eu gosto muito, se eu quero olhar um look genérico, assim, sem ser alguma coisa específica... Eu tenho um arquivinho de fotos também online que eu salvo, ó. Tá vendo? Tem vários nobrelinhos, ó. Esse aqui é muito bonitinho. Outro truque que eu uso é assim. Eu hoje tenho um armário grande. Eu tenho um closet grande. Então eu tenho espaço pra fazer isso. E é por isso que eu faço. Eu faço até com uma quantidade grande de roupa. Mas se você tiver, assim, não tiver muito espaço e quiser fazer, você pode pegar, assim, o comecinho do seu armário e fazer isso, né? Ou colocar aqueles cabideiros que ficam fora do armário no seu quarto e deixar alguns looks montados. Então eu, assim, um dia que eu tô meio à toa, eu que tô com vontade, literalmente, de brincar de modinha, eu venho aqui no meu closet e monto alguns looks e deixo os looks montados. Normalmente eu penso, assim, num look pra uma semana. Mas às vezes quando eu tô inspirada, eu acabo montando vários looks e deixando eles prontos aqui. Às vezes eu nem acabo nem usando, vou, desmonto, porque eu montei looks mais pro frio e aí esquentou. Então, assim, a ideia que eu dou é deixar looks montados pra semana, né? Já mais ou menos tendo uma ideia de como que vai ser o clima. Não sei se na sua cidade aí o clima é louco que nem aqui de Belo Horizonte, né? Que um dia tá gelado, outro dia você tá morrendo de calor. Às vezes no mesmo dia você acorda morrendo de frio e vai, no meio da tarde, já tá morrendo de calor. Mas você pode colocar, assim, os looks pra uma semana e umas alternativas, assim, a se esquentar, a se esfriar, né? Ou se é esse clima louco, usar um look que dê pra passar pelo frio e pelo calor ao mesmo tempo, né? Camisetinha com blazer, é muito legal. Então, basicamente, o que eu faço é isso aqui, ó. Essa parte do meu closet é basicamente looks que eu montei e deixei aqui montados. Por exemplo, eu vi outro dia, numa vitrine, um look montado, assim, todo meio rosinha, meio... É aquele Candy... Candy Colors. E aí eu tenho essa blusinha aqui, ó, que é lá da Maria Clara Fontenelle. Que eu tinha contado ela e tava com um pouco de dúvida por causa da cor e tal, com o que eu ia usar. E aí eu descobri que tem uma calça muito parecida, olha. Essa calça é da Zara, o tom é muito parecido. Então, eu já deixei um lookzinho montado aqui. Ele tá bem apropriado pra esses dias agora, que tá frio, mas não tá gelado. Então, é um look bem bom de usar nessa época do ano. Então, eu já deixei ele montado. Tá vendo? Ele tá precisando passar um pouquinho também amassado. Mas aí, na hora que eu for usar, eu passo. Eu tenho um... Aqueles estímulos. Eu vou deixando também os looks montados, assim, mais de inverno. Porque vai que esfria, né? Porque aqui tá... o tempo tá desse jeito. Então, eu montei aqui, ó. Uma saia, tá vendo? Laranja, com um body e uma jaqueta de couro por cima. Mas se não tiver tão frio, eu posso pôr um blazer preto, ao invés de pôr uma jaqueta de couro. Sabe? Isso aqui é um look mais pro final de semana, porque a saia é mais curta e não dá muito pra usar pro trabalho. Então, eu deixo também, assim, os looks pro final de semana, os looks de gavar. Depois eu ponho pra lavar, ou se não tá sujo, volto com ele pro lugar. Ó, aqui é só saia, aqui é calças, aqui é blusas. Mas aqui, esse pedacinho, é o pedacinho dos looks já montados, que eu vou deixando aqui. Então, é uma dica também de você achar um espacinho aí no seu guarda-roupa. E já, né, com antecedência, deixar algumas coisas montadas. Principalmente se você sabe já que vai ter um evento pra frente, você sabe que vai ter um jantar, você sabe que vai ter um aniversário. Você já pode montar um look. Às vezes eu deixo até com a bijuteria já penduradinha no cabide também, um sapatinho separado aqui embaixo. Que aí facilita muito, né? Você já experimenta, um dia que você tiver aí, um final de semana que você tiver com o tempo, aí você já experimenta. Se gostar de tirar o look do dia, já tira uma foto pra ver como é que fica, né? Porque às vezes a gente põe no cabide, mas na hora que veste, não fica daquele jeito que a gente imaginou. Então, você já veste, já experimenta, já tira o look e já deixa separado aqui pra no dia que você precisar, rapidinho, você fica pronto. Então, esses são alguns truques que eu uso, né? Pra me inspirar e pra facilitar, assim, a escolha de um look, se eu não tô muito inspirada, principalmente no dia. Ou se é um evento muito específico, que há muita dúvida do que usar num evento desse. Então, eu uso esses truquezinhos, facilita muito a vida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esquece de dar um like. Se inscreve aí no meu canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. E me sigam também nas nossas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é o Letes Linhares. E o meu blog é o brincandodemodinha.com.br Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá, pessoal!